Fui ordenado sacerdote no ano de 2007 e desde criança, desde que eu me lembro por gente, tive o desejo em ser padre. Morava na comunidade, no interior, uma comunidade pequena, na comunidade de São Lázaro, Ramal Guarani, na cidade de Assis-Chateaubriand. Eu ia na missa, sentava no primeiro banco, ainda muito pequeno, e ficava olhando para o padre. O padre falava de uma maneira bastante séria e todo mundo ficava atento, inclusive eu. Isso me chamava muita atenção, eu tinha vontade de estar ali como ele estava. Então é isso que posso dizer que foi o despertar vocacional. Passaram-se os anos, fiz o acompanhamento no seminário, devido a pouca idade, tive que esperar um tempo ainda até conseguir ingressar no seminário. Ao todo foram 12 anos de formação e graças ao bom Deus estou na vida sacerdotal, tenho a alegria de ser padre. E no Ministério Sacerdotal o que mais me realiza é presidir a Santa Missa e o atendimento das confissões. Agradeço a Deus por estar trabalhando na paróquia Nossa Senhora do Carmo, uma paróquia que tem me ajudado a crescer humanamente e também espiritualmente, diante das lideranças e da fé que as pessoas em geral manifestam junto àquela comunidade. Música Música Música